Pede bem só pro baizinho, paga o pau e o likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Pede bem só pro baizinho, paga o pau e o likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Essa memo, solta essa memo DJ do França já mostrou uma prévia do que tá por vir aí Só beat monstro hein Por que que você acha que eu mutei a live e coloquei só pra você escutar, era pra você saber o que eu ia tocar Boa sorte, Vini na casa, Tubarão na casa, os dois venceram as suas batalhas nas primeiras fases, estão aqui pro desafio Vamos lá Para o ímpar aí Tubarão começa, é semifinal na casa Vem pra cá, vem pra cá Tubarão Chega com nós, vem com nós, vem com nós E quem quer batalha boa digita sangue Segunda fase eu vou rimar com Vini mas não é capaz Aí, olha só que eu vou chegar e eu sou sagaz Você rima tanto quanto eu, mas eu demonstro empenho Esse Vinicius nunca terá as morais que eu tenho Então, eu sou mais clássico, cê pode pá É satisfação, mas agora eu tenho que te atacar Quem ganhar, ganha a premiação que tá ali no detalhe QR Code, mas eu sou QR Kobe, Brian Caraca, mano, na levada Evolui o primeiro MC que olha live pra mandar uma decorada Bem legal Eu faço freestyle no instrumental Vinicius G. Moraes Rima decorada, não tem moral Mas, Vini vai rimando nessa base Você tá ligado, mano, revigora Quando eu faço a rima, você tá ligado Que eu faço minha rima e você vai embora Até porque eu faço a rima que revigora Vidas de Moraes faz arte escrita Eu faço a minha arte na hora Ele falou que a rima é decorada Tá ligado, mano, que eu não entendi Pior você que quando não tem resposta Ativa o modo, cante-me-se Ah, tá de brincadeira, irmão Cê tá ligado, mano, eu com o conteúdo Você pode falar que é decorada A diferença é que eu tô respondendo tudo Cê quer me comparar com os outros Rimando a suma Não consigo te comparar com ninguém Porque você é um nada e rima porra nenhuma Essa aqui é a parada Você sabe, meu mano, que cê torce Contorce Falou de QR Code, eu sou código Morse Ele falou que eu não rimo nada Mas eu descobri o seu segredo Pelo menos eu que tenho falta de coordenação motora no dedo Por que cê rima desse jeito? Tá ligado, mano, que não é capaz Você tá fazendo jutsu do clone da sombra Das figuras de sinais de linguagem Falta de coordenação no dedo Minha rima agora sabe que é linda Você é diferente, não tem dicção Falta de coordenação motora na língua Isso aqui é foda Eu rimo na sessão Não tem dicção Ainda diz que é bom Esse smc de inscrição Ele falou da coordenação motora Só que eu falo aqui na batida Pior você que tem falta de coordenação motora na vida Até porque isso é comum Não tem coordenação motora na vida Anda pra lugar nenhum Pra lugar nenhum, não Eu faço meu rap, cê sabe Com grande calibre Eu não tenho coordenação motora, meu mano Porque na vida eu sou livre Eu vou pra onde eu quero Eu faço freestyle Então no encoste Diferente de você que tem a coordenação Mas no final cê bate no poste Você falou que você é livre Tudo bem Você é livre E eu sou livre Com um argumento que tu não tem Então é diferente Tá ligado, voadora Cê não faz um som livre Nem se for pra gravadora Ai, acaba nele Ai, acaba nele Vai, meu Deus do céu Vai, 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 vai Não tenho grafadora, mano Sem repúdio Não tem problema, meu pai Só faço meus sons lá no meu home studio Essa aqui é a diferença no detalhe Falou que é livre, você não entendeu? Por isso que eu faço freestyle Ai, meu Deus do céu Quase quebrei meu dente Filha da mãe Blog Ai, papai Levei uma cotovelada no microfone Que bateu no meu dente Que quase quebrou Valeu Foca numa câmera aqui Bota nessa aqui, ó Oi? Fazer que nem o Bob Só tem uma pergunta Tubarão, só tem uma pergunta Gode, gode, gode Ah, mano Vocês querem que eu faça o gato, velho? Não, depois eu faço o gato Galera Quem já ouviu o gato acasalando no telhado? Fala aí no chat Ei Não, esse daí, velho É gato tucino, velho Isso aqui, então É você, Satanás Você é louco, mano Depois eu faço o gato Isso daqui, velho Gato com tuberculose É É o gato com o estado terminal Eu tentei Vamos que vamos 1 a 0, Vini Quem terminou foi Vini Vini começa Ai, 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 ai Uh, 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 uh Assim, ó Assim, ó Batalha, bate e volta E os MC vão se enfrentar Ei Ei É batalha, bate e volta E os MC vão se enfrentar Ei Papapapapapapá Ei Papapapapapá Ei Vou rimando Vou mostrando A minha improvisação Que tá na live Assistindo uma coisa Prestou atenção Falei que não tem dicção E limito a um gato Agora cê tá ressentindo A frase O gato comeu sua língua Nunca fez tão sentido Sem maldade Eu vou rimando Na base Você tá ligado Essa é a batida Não tem problema Se você me matar Porque ainda sobra Seis vídeos Eu te bato nessa base, mano Ei Vou rimando Cê sabe, mano Que é sem deslize Por isso que eu vou rimando Agora cê sabe Tipo catfish Só que a vida Não é videogame, moleque Então entenda bem Não tem sete vidas Não tem sete chances A vida é uma só Então aproveite A que cê tem Se não pra Você complica Você já tá ligado Mano que não tem patente Não tem sete vida Quando eu rimo na batida Na verdade é tubarão com sete Foi diferente Eu não sou gato Te bato no fato Cê sabe que eu sou mais ligeiro Eu sou aquele gato brasileiro Não é gato Sou rato Mas só de bueiro Venho por baixo No foma de cloud Cê tá ligado Então esse é o show Inadianta falar da malíngua De que sou Agora não me atrapalho Falou de videogame Falou de videogame Eu sou rápido Tipo Sonic Matando MC Que é Sonic Nem eu te bato na base Meu mano que vira Cê tá ligado Meu parça Agora que é de grande porte Cê não vai aproveitar A sua vida Porque agora Eu já causei a sua morte Ele falou Tendo Sonic Sabe por que Que agora eu venço Não é Sonic É velocidade Super Sonic É a velocidade Que eu penso Cê tá ligado Mano que já tá propenso Eu não nasci para ser o Sonic É verdade mano Eu não nasci para a metralha Sua rima Seu casaco Também está feita da crônica E mano eu quebro A barreira do som Meu mano Você tá ligado Eu dou a rima Agora que reluz Mas você não percebeu Que o meu pensamento É rápido Porque eu vou Favizando na velocidade Da luz Quando bate Cê tá ligado Eu faço o meu freestyle Mano eu quero bem dash E se for pra correr Atrás dos castes Você sabe que o Vini É tipo o Flash Você falou que Eu vou ser tipo o Flash Eu te mato no detalhe Eu tô correndo Atrás da vitória Me chame de Usain Bolt Do freestyle Você tá ligado Quando o beat volta Mano eu já me encaixo Até porque cê sabe muito bem Meu nível é alto Por isso que eu tô procurando No Google E não te acho Pode ver Mano eu vou emplaca Nessa base Você sabe Mano eu vou emplaca Você usa em Bolt Mano eu uso o Mic Vou te matar Essa aqui é a parada Trocadilho Que atira multisilabe Cá na sua cara Cê não manja de rima Porque tá perdendo Não tem a levada Chega a batalha Se rende amigo Até porque Na patente do umbigo Você falou que faz a multisilabe Que é o que você sabe Então aprende comigo Então fica quieto Cê tá ligado Mano aqui pode pá Não adianta fazer técnica Para mim Enfina o Neymar a driblar Ah moleque Esse é o gatinho transando Eu tenho a melhor profissão do mundo Gente Eu fico vendo esses monstros Aqui não tem como No sério Ah caralho Que batalha sinistra Que batalha sinistra Vamos Bob você é esquisito Demais cara Eu amo ser assim velho Quem é normal nesse mundo Me fala Você Você é normal Ah ele é normal Otário Vamos 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 que vamos família Batalha sanguinária Caralho Caralho Bob Te chamaram de e-girl Me chamaram de e-girl Pelo gemido Nossa Estou lisonjeado Eu amo as e-girls Aí eu vende uns pack de voz As e-girls são da hora Mano Tem várias amigas e-girls Mano Respeita as mina caralho Está me tirando Porra Quer o pack do pé? Vou te mostrar meu dedão encravado aqui Filha da puta Vamos que vamos 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 Terceiro round na casa Chama Papai O Brasil gosta da discórdia O Brasil gosta da desavença É agora que o mundo acaba Quem começa? Tubarão começa Só Pum Uuuu 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 Cê falou só nick, nickname, agora é Kuzen Eu sou só, só nickname Kuzen Já que eu sou tipo de Dragon Bomb O verso é bacana Meu jogo de videogame é o Super Mario Quintana Foda-se Vou rimando aqui na sessão Falou de Sonic Kuzen Rimando, cê é mó cuzão Você não rima nada Cê sabe, são delinquente Na batalha Você apenas quer pagar de inteligente Não pago de inteligente Eu sou o mais simples possível Até porque Que analisa Diz que as rimas é de alto nível Fala de cuzão, meu amigo Na moral A batalha é de rima Não de órgão genital Essa aqui é a parada truta, meu mano Na moral Vou rimando Mostrando que eu represento o instrumental Porque eu faço minha rima Que sobressai Sobressai Não esquece que todo nível sobe Um dia também cai Todo dia cai Tudo bem Esse que é o som Sou judó que se eu cair Eu levanto mais com hipom Então essa é a parada Cê sabe, eu vou no free Não adianta, cê é cruzeiro Cê só nasceu pra cair Que cruzeiro que eu vou rimando Verso é letal Eu sou cruzeiro tipo antigo Só que meu verso é real Essa aqui é a parada truta Eu vou bater pra entender Rimando é tipo karatê Matando você que não tem karatê Tá tranquilo? Então cê vibra Falou que o seu verso é real O meu é sinais São libras Por isso eu mato com jute Isso sou verdadeiro Meu povo é brasileiro De reais não vale em euros O meu não tem a nota Eu faço meu rap Que é com amor Porque meu verso não tem preço Mas ele sempre tem valor Essa aqui é a parada Cê nem entendeu Mano, te arromba Porque na verdade Meu talento cê não compra Separa, se para, se para Se para, se para Se para, se para Você mano O que é isso? Uau Uau Isso é fantástico Isso é Monser Battle Votação aí na tela cachorrada Chega com nós aí meus queridos Votem, votem com força Que tá disputado, hein, galera Tá disputado, vamos, vamos, vamos Eu quero ver o bicho pegar, mano Vamos, votação, até o final, galera Vamos, gente, vamos Galera, vocês sabiam Que tá rolando doação hoje Aqui nesse QR Code, aqui, ó Aqui, ó, ó, aqui Aqui, ó, tá vendo aqui? Abre seu app do banco Coloca esse QR Code Que você vai poder doar qualquer quantia, mano O que você tiver aí pra ajudar, mano Se não for fazer falta pra você, é claro Mas tudo vai ser convertido pro campeão de hoje, velho Já temos mais de 300, 400 reais, né, mano? 442 reais já Acumulados aí pro campeão de hoje Então, mano, fortalece nós Se você quer ajudar com o Pix BatalhaAldeia Arroba gmail.com É Batalha Aldeia, tá? Não é Batalha da Aldeia É BatalhaAldeia Arroba gmail.com Pode doar o que você puder, mano Mas vai fortalecer pra caramba, velho Tamo junto, hein? Mais de 440 reais, velho Porra, já faz a boa, né, mano? Dá pra pagar uma continha, né, Vini? Dá pra pagar uma continha, né, pai? Porra, suave Comprar um boot, mano Deus abençoe a todos vocês aí Que eu falei hoje Com certeza eu vou citar o nome de todo mundo aí, ó Que já tá chegando doando aí Tá ligado? Tem algumas pessoas que já doaram E eu não falei o nome Mas eu vou falar o nome de cada um aqui hoje Segundo a galera de casa Com 90 e poucos votos de diferença Vini Finalista! Parabéns, Tuba Mostra essa batalha, hein, pai? A melhor da noite até então, hein? E aí, queridos? Pede, vem só pro vizinho Paga, pau, é um likezinho Nós tá envolvendo tudo Paz, sacera pra mim Pede, vem só pro vizinho Paga, pau, é um likezinho Nós tá envolvendo tudo Paz, sacera pra mim Pede, vem só pro vizinho Paga, pau, é um likezinho